O curso Depilação Feminina e Masculina ensina de forma prática as técnicas mais utilizadas para realizar a depilação feminina e masculina. A coordenação técnica do curso é da professora Mitsue Mari Ávila Watanabe, química especialista em cosmetologia e diretora da Escola de Beleza Bela Arte, que já formou milhares de profissionais da área de beleza. Veja os conteúdos abordados. No módulo A Profissão do Depilador, você conhece as regras básicas de higiene e aprende como montar a sua sala de trabalho, como recepcionar o cliente e como administrar seus serviços. No módulo Fisiologia da Pele e dos Pelos, você obtém informações importantes sobre a pele e os pelos. Conhece também as doenças que podem ser contagiosas em seu trabalho. No módulo Materiais e Equipamentos Necessários, você conhece os materiais necessários para o trabalho de um depilador e aprende como esterilizá-los. Para finalizar, no módulo Técnicas de Trabalho, você aprende em detalhes como fazer as técnicas de depilação mais utilizadas no mercado de beleza. Este curso é fundamental para você que deseja se destacar no mercado de depilação, oferecendo um atendimento seguro e de qualidade para os seus clientes. Então, não perca tempo. Torne-se uma especialista em depilação e transforme-se numa referência em sua região. Música